e fala galera beleza seja muito bem-vindo muito bem-vinda para mais este vídeo aqui no canal muito prazer o meu nome é Tony Junior e neste vídeo aqui vou falar para você da atualização do iOS 16.3 é isso mesmo a Apple liberou hoje várias atualizações certo se você entrar lá no meu telegram eu deixei várias informações lá tivemos a atualização para o iOS 16.3 o iPad OS o Mac OS 13.2 RC o iPad OS 16.3 watchOS 9.3 a versão também RC e ative o s16.3 a versão RC também a Realize Candidate vou deixar o link para você na descrição deste vídeo entra lá no telegram que tem todas as novidades todas as informações para você referente essas atualizações entrando aqui nos ajustes navegando até geral e sobre nós temos aqui a versão número 20 de 47 é isso mesmo foi essa versão que a Apple liberou hoje essa atualização que a Apple liberou hoje para quem tava usando as versões beta do iOS beleza e já entrando aqui também uma grande novidade que tivemos entrando aqui na imagem de fundo se você ir aqui até a opção de adicionar uma nova imagem e rolar aqui a tela nós temos dois novos wallpapers chamados de união e com esses novos wallpapers você consegue definir aí a sua área de trabalho ou a sua tela de bloqueio basta você clicar no wallpaper e se você deslizar para o lado ele vai mudar de cor nós temos aqui a cor preto o vermelho o laranja o verde o azul roxo rosa creme e o último é o cinza beleza então então você pode alternar entre as cores aí e outra coisa interessante também aproveitando aqui já essa tela que o relógio deu uma engordadinha aqui tem agora o formato bold aqui das fontes do relógio você pode definir aqui o melhor relógio para você utilizar aí na sua tela de bloqueio na sua home screen beleza então essa foi uma das novidades do iOS 16.3 temos também aqui esse wallpaper novo em três cores e aqui no modo quatro cores mas só essas duas opções três cores né que ele vai pintar ali a o papel de parede ali na lock screen e também na sua tela de bloqueio ou esse modo quatro cores que também fica bem interessante se você colocar aqui em adicionar e definir vai ver muito bem agora que o relógio ali aqui fica com as cores dividida em verde e amarelo achei bem legal também interessante esse wallpaper aqui é alterado aí colocado pela época beleza ainda aqui em ajustes se entrarmos em SOS a Apple colocou agora um novo formato agora aqui no modo SOS de você colocar ligar silenciosamente então dá para você tiver essa opção e aqui embaixo uma breve descrição dessa mudança se você iniciar uma ligação de emergência de emergência usando gestos acima não serão emitidos alarmes nem luzes de advertência então tem a opção de você apertar aqui o Power e o volume para baixo né você dá um gesto no seu dispositivo no seu iPhone e automaticamente ele faz uma ligação silenciosa isso se você definir um número ali para recebimento da chamada e entrando agora aqui em cima na parte do seu nome e depois você vai aqui na opção de senha e segurança vamos tocar aqui na opção adicionar chave de segurança e aqui nós temos aqui essa esse layout essa splash screen onde você consegue é para você ativar essa função você precisa comprar aí duas tags beleza em caso você perdeu uma você tem uma de backup e a Apple não reserva ela não salva essas tags nessas senhas aqui no dispositivo não são armazenados e aqui tem uma breve descrição de como funciona isso maior segurança para sua conta as chaves de segurança físicas é oferecem um elevado nível de proteção contra piste e acesso não autorizado a sua conta substitui códigos de verificação uma chave de segurança física substitui os códigos de verificação enviados aos seus dispositivos ao iniciar a sessão ou redefinir a sua senha e aí para você habilitar aqui a chave de segurança você clica em adicionar tem a chavezinha de segurança você toca né o aparelho o iPhone possui a tecnologia NFC você encosta a tagzinha e automaticamente já vai para você configurar aqui ambas as chaves no seu iPhone no seu dispositivo então só para você ter ideia de como funciona isso na prática sabe quando você precisa realizar um login na sua conta e aí pede aquela autenticação de dois fatores então é exatamente isso se você tiver o dongle né a o toquezinho de segurança ao invés de mandar aquela mensagem aquele pop-up você vai digitar o seu toquezinho você vai usar o seu dongle para fazer a autenticação no seu dispositivo no seu iPhone beleza ainda aqui nessa parte de ajustes dentro aqui do seu ID Apple se você entrar na opção aqui de iCloud e depois aqui embaixo nós temos a opção de proteção avançada de dados e isso agora já está disponível aqui em aqui em terras tupiniquins aqui no Brasil já está disponível para você habilitar aqui a proteção avançada de dados e essa breve descrição aqui traz as informações necessárias para você o iCloud criptografa seus dados para mantê-los protegidos a proteção avançada de dados usa criptografia de ponta a ponta para garantir que todos os tipos de dados listados aqui abaixo né possam ser descriptografados nos seus dispositivos de confiança isso protege informações mesmo em caso de violação de dados na nuvem então vai que dá uma zica e um super hacker consegue rastrear fazer um rastreamento aí e entrar na conta na nuvem com seus dados criptografados dificilmente ele vai conseguir acessar essas informações e os aplicativos aqui que estão abaixo todos eles entram nesse modo de criptografia backup do dispositivo backup das mensagens iCloud Drive notas fotos atalhos da Siri gravador os tickets do app carteira lembretes e os favoritos do safari beleza e aí para configurar basta você tocar ali em ativar proteção depois em recuperação de conta você clicar no botão ali de configurar para colocar uma conta de confiança da sua confiabilidade para poder ativar esse serviço falando agora do ios em si tudo funcionando aqui perfeitamente não tenho tido travamentos aqui engasgos ou reinicializações nós entramos aqui no safari vou entrar aqui no Newsroom da Apple e nós temos informativos aqui para você também dentro aqui do Newsroom da Apple a Apple nesta data 18 de Janeiro apresenta um HomePod de segunda geração já com compatibilidade com o ios 16.3 bem interessante isso ele traz aí novas opções com áudio e inteligência avançados melhoria dos recursos da Siri o interessante é que o HomePod funciona muito bem nos Estados Unidos né principalmente porque ele tem ele possui essa captação do idioma em inglês ele entende perfeitamente mas até o momento até a presente data ainda não temos o idioma em português ainda é por não liberou mesmo liberando o AirPods de segunda geração ainda não temos aqui o modo né ao idioma em português para poder utilizar o HomePod aqui aqui no Brasil e aí tem algumas fotos tem toda a descrição todas as informações o link eu vou deixar na descrição deste vídeo para você poder aí dá uma lida uma checada legal sobre essas informações do HomePod de segunda geração beleza aproveitando também a Apple lançou o MacBook Pro m2 e o m2 Max então lançam os novos dispositivos e também lançou o Mac Mini com chips m2 e m2 Pro todas essas informações estarão na descrição deste vídeo aí para você falando aqui um pouquinho agora da bateria vamos entrar aqui em ajustes bateria saúde da bateria e carregamento eu permaneço ali com 100% de autonomia de bateria tudo funcionando perfeitamente bem não tenho tido ali nenhum problema de engasgo travamento ou reinicializações tudo funcionando aqui bacana perfeitamente certo tivemos também agora uma atualização do AirPods Pro entre outros dispositivos e a versão aqui ainda não foi atualizada a versão que tá mostrando aqui a 5B 58 mas nós temos já a versão 5B 59 disponível aqui para o AirPods Pro AirPods Max AirPods 3 AirPods de segunda geração então tudo for AirPods aí a Apple liberou a versão 5B 59 e se você tá gostando deste vídeo deixa o seu like inscreva-se no canal bora atingir bora alcançar os 50 mil inscritos aqui nesse canal conta aí com seu like também comenta aí se você já atualizou se você instalou a versão do iOS 16.3 a versão Realiz mais candidato a versão RC comenta aí como se encontra essa versão para você no seu iPhone se entrarmos aqui agora no calendário de atualizações ou no calendário aqui da Apple lançado o iOS 16.3 aqui no dia 18 de janeiro quarta-feira e aí contamos que na próxima semana Apple já vai liberar o iOS 16.3 para geral então prepare aí o seu iPhone porque o iOS 16.3 vai chegar semana que vem para todo mundo e eu não recomendo que você atualize o seu dispositivo aí para o iOS 16.3 a versão Realiz candidato no momento não faça isso aguarde para semana que vem e aí você recebe no seu iPhone a versão do 16.3 né versão do novo iOS no seu iPhone novo não tem porque você instalar agora versão beta no seu dispositivo e aí contamos que já na semana seguinte eu acho pouco provável mas pode acontecer lá no dia 30 31 ou já em fevereiro iniciamos aí o iOS 16.4 a Apple vai lançar vai começar meter marcha visto que agora já acabou o período de de recesso período de férias os feriados que tiveram nos Estados Unidos também por enquanto não tem nada então acredito que agora a Apple vai começar a meter marcha vai começar a fazer as atualizações tanto do iOS em si quanto o iOS beta para os testadores beleza além de todas essas mudanças que eu mostrei para você também a Apple trouxe bastante correções de bugs e vulnerabilidades e também a Apple trouxe aí muitas melhorias principalmente no quesito de bateria lags que nós estávamos tendo aí no nos aplicativos aparentemente por enquanto né não vou não vou é ainda me posicionar muito bem sobre isso porque da outra vez no iOS 16.2 eu informei que tava tudo ok e depois de alguns dias os lags voltaram e aí começou a incomodar de novo então por enquanto por enquanto a impressão que eu tenho é que nesse momento o iPhone tá bem rápido o iOS tá bem funcional não tenho tido problema aqui de engasgos travamentos ou reinicializações nem muito menos o iPhone esquentando aqui por causa do iOS 16.3 beleza então é isso aí vou ficando por aqui espero que você tenha gostado deste vídeo não esqueça deixa o seu like inscreva-se no canal tamo junto paz valeu e fui